MÚSICA 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 Vira o rio e o anjo E danço com meu anjo Que a sombra dele aguarda Que eu então O terror Parece pra Que aflita em meu peito Diz que eu sou Daqueles que vão Pra Maracanã Beber a raia Eu vou No vento me leva No chapeiro de paralha Também sou de filha de pau Brasil O sangue é tudo que eu sei Que o povo é o único rei Que a tem Sou a sétima cor Que passo devagarinho O rodou no fogo Passando a dor Meu nome em preta Que o ouro É forte no tesouro De qualquer Atmigração E o índio E o anjo Amo e morto em anjo Cristo Das abridas Meu salão E tal que espanho Que danço com meu anjo Eu sou da velha Eu sou da velha Guarda meu irmão Digo que eu anjo Amo e morto em anjo E está sabendo que Meu salão Vem ao meu espanho E danço com meu anjo Eu sou da velha Guarda meu irmão Mas eu sou da velha Guarda meu irmão Eu sou da velha Guarda meu irmão Se inscreva no canal.